Olha só pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui da cobertura do estande, da cobertura do Bradesco, da presença do Bradesco em mais uma AgroTins. E aqui do meu lado agora tá o Douglas Kinnat, é isso mesmo, é? Exatamente. Falei certo? Difícil o nome, mas falou certo, já é quase alemão, viu? Já é, eu sou quase alemão, o Douglas Kinnat é o seguinte, ele é proprietário desta corretora de seguro, chama ATS, tá aqui no peito dele. Hoje tá todo uniformizado, nós estamos quase parecidos aqui, quase igual, só voltou o Bradesco aqui. Escuta, obrigado, bem-vindo aqui, viu? Obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco. Vamos falar um pouco sobre seguro, né? Seguro que é tão importante, né gente? Essa semana mesmo, vocês acompanharam aí a cobertura do Fala Carlão lá na Fiesp, no Conselho Superior de Agronegócio, falando sobre seguro agrícola. Eu vou começar por aí, emendando essa história do seguro agrícola, né? Porque o seguro agrícola, eu fiquei sabendo, que não cresce no Brasil porque o governo não dá subsídio, que no mundo inteiro o seguro agrícola é subsidiado. Nos Estados Unidos parece 63%, na China 80%, enfim, e na Índia, por exemplo, 87% do seguro é feito com dinheiro público. Então eu queria entender um pouquinho qual que é a sua avaliação, e era sempre uma pergunta que eu fazia, por que o seguro não cresce no Brasil? São essas limitações que nós temos aí de valores, de percentuais, hoje geralmente 20% que é subsidiado, e tem limitação de valores e de área também. Então, com uma participação maior do governo, esse custo, ele é reduzido para uma atividade que é essencial, é a segurança alimentar que nós temos no país. Então, quando a gente fala de incentivo ao produtor rural com o seguro, ele garantia a produção, garantia a permanência na atividade dele, e sem o seguro a gente não consegue isso. Então, com o seguro nós temos essa proteção contra a seca, contra os eventos climáticos, enfim, tudo isso é garantido para a permanência do produtor rural e, consequentemente, a produção de alimentos para abastecer as nossas casas. Então, nos outros mercados nós temos uma participação maior do governo, hoje nós ainda precisamos da sensibilidade para que olhe para isso como um fator determinante para o crescimento e proteção da nossa produção. Pois é, me parece uma coisa bastante razoável de a gente pensar, eu até não tinha essa percepção, mas essa minha percepção mudou depois dessa reunião aí do COSAG, também quero aproveitar e mandar um abraço para o Jacir. Jacir, ó, campeão, essa sua reunião aqui, e eu estou pensando, a gente está fazendo agora, no começo de junho, uma semana agroambiental no programa Fala Carlão, e eu acho que o tema do seguro agrícola também é um que merece uma semana especial sobre isso. O que você acha? Nós temos que levar essa informação para o produtor rural, desmistificar toda essa dificuldade que ele tem de acesso à informação e mesmo de contratação do produto, né? Uma vez que, tendo o produtor rural acesso e a informação, com certeza nós vamos ter uma adesão maior. E daí, claro, nós vamos depender de outros fatores, mas o que estiver na nossa mão de levar informação, né, Carlão, nós vamos fazer, né, para que o produtor saiba que é necessário e que ele tem opções aí de proteção. Agora, voltando, saindo um pouco dessa história macro aí que nós estamos falando e vindo aqui para o Tocantins, me conta um pouquinho dessa sua história, como é que foi montar, empreender aqui, e me conte um pouco da sua trajetória e como é que você chegou aqui. Eu sempre digo aqui no nosso programa que as pessoas, elas são fruto da trajetória delas, né? Então, a gente não despenca num lugar, num dia, né? Não vem ao acaso, né? Então, eu sou oriundo de uma cooperativa de crédito, já trabalhava com seguros, isso há mais de 20 anos. Escolhemos o Tocantins pelas oportunidades que ele oferece, né? Enxergamos aqui uma terra próspera, uma terra que tem tudo por fazer ainda. Então, já estamos há 16 anos nesse mercado, acreditamos muito no potencial do agronegócio, né? Hoje pela manhã ainda a gente estava revendo alguns números do nosso estado, então, 51% das terras do Tocantins são cultiváveis, né? Nós estamos aí em primeiro lugar de produção na região aí do Tocantins, Maranhão, Piauí, então, nós temos aí um potencial enorme para o nosso estado. Então, nós, da nossa corretora, da ATS, nós enxergamos isso, né? Então, queremos essa parceria com o produtor rural, tendo em vista o nosso papel social, que é a proteção desse produtor rural dentro da sua atividade, né? Então, acima de tudo que nós precisamos levar para ele, olha, você pode empreender que nós temos soluções para garantir a sua permanência, né? Espetacular! Vem cá! E qual que é a relação da ATS com o Bradesco? Que a gente está aqui em frente ao estando do Bradesco, me conte como é que é. O Bradesco é um parceiro-chave, né? A gente conhece o Bradesco dos bancos na rua aí e também a trajetória de seguros dele é muito forte, né? Então, o Bradesco hoje é um parceiro estratégico para nós no seguro de máquinas e equipamentos, Swiss Re com o seguro das lavouras, né? Dos cultivos e rebanhos também, além das propriedades rurais, né? Hoje o produtor rural está mais equipado, então hoje ele compra equipamentos de 4 milhões para colher a sua lavoura. Ele tem silos na sua propriedade, então ele já não depende mais dos armazéns de terceiros. Então, para tudo isso, nós temos soluções de proteção. Então, a gente tem o Bradesco Seguros como nosso braço forte, né? Para garantir esses produtos na ponta. Então, a parceria nossa é muito forte. Hoje nós participamos de um bate-papo, né? Para que a gente pudesse verificar os números que o Estado tem, as potencialidades e tudo aquilo que a gente pode aproveitar, né? E claro, nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Então, nós contamos com o Bradesco, né? Tanto no automóvel quanto nos ramos elementares, que é o que nós trabalhamos hoje, para levar essas soluções para todos os produtores. Maravilha! Show de bola, hein, rapaz? Agora é só faltou você falar que aqui você trabalha em família também, né? Aqui, sim. Aqui sou eu, a Kelly, a minha esposa, né? Que faz toda a parte de relacionamento com os clientes, né? Então, há 16 anos somos nós dois aí trilhando. Além do pessoal que também auxilia a gente no escritório, né? Mas, com certeza, a Kelly é o que me apoia bastante. Maravilha! E vocês já têm herdeiros, né? Já, já temos um de 13 anos e uma de 11, né? Quem sabe eles não seguem o caminho aí, né? Maravilha! Parabéns, viu, querido? Obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Valeu, gente! Muito obrigado! É isso aí, gente! Mais uma entrevista cujo tema foi seguro, e eu falei aqui com o Douglas, que é um craque desse assunto. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Até mais!